Bom dia a todos. Quero cumprimentar e agradecer o presidente Claudinei Rocha. Quero cumprimentar o vereador Donizete da farmácia, o Marcelo Tidi, em nome dos quais eu cumprimento todos os edis da casa. E dizer que estou muito feliz e grato por esta oportunidade aqui. Nós tivemos, por três anos e três meses, à frente da Secretaria Estadual de Esportes, nessa oportunidade conseguimos fazer importantes investimentos aqui para a cidade, duas areninhas, pista de skate, revitalização de ginásio, dois centros de formação esportiva, que eu considero o principal programa e projeto esportivo do governo do Estado de São Paulo por se tratar de um programa social e inclusivo. Começa com pelo menos 60 jovens durante um período de 12 meses. Esses jovens recebem todo o treinamento, alimentação, uniforme, toda a instrução necessária para que ele se torne no futuro um representante da cidade, do Estado ou do país como medalhista. Mas se isso não acontecer, no mínimo, aqueles 60 jovens saem como cidadãos de bem. E essa é a capacidade que o esporte tem de promover a formação do cidadão e a inclusão social. E eu considero o esporte a principal ferramenta com a capacidade, além de instruir na cognição e na parte esportiva, forma cidadão, educa cidadão e educa com prazer, com alegria, com emoção. Então eu fico muito feliz em poder ter contribuído para o esporte do Estado de São Paulo. No dia 2 de abril, eu me desincompatibilizei, porque eu busco uma vaga na Assembleia Legislativa como deputado estadual, por força da lei eleitoral eu tive que sair, mas nós deixamos os nossos projetos esportivos todos encaminhados. Eu quero agradecer a todos vocês por essa oportunidade aqui e dizer que esta ideia, este projeto que eu busco na Assembleia Legislativa visa dar continuidade no atendimento e na defesa do esporte, da saúde e da educação no Estado de São Paulo. Muito obrigado a todos, tenham todos um bom dia. O Ayudo, só um minutinho, só para aproveitar. Pois não, pois não. Só aproveitar, te parabenizar pelo seu trabalho à frente da Secretaria do Esporte do Estado. Eu comento muito, Ayudo, que as duas salvações das nossas crianças hoje é o esporte e a religião. Esses são os dois caminhos para salvar a nossa população. Eu gostaria de te agradecer pela recepção que você fez para a gente, que é de ir ao lado do Chuí, Chuí também, todas as vezes que a gente precisa dele, ele está lá atendendo, não tem dificuldade de falar, com ele, inclusive nós estivemos juntos. Então, mais uma vez, parabéns pelo seu trabalho e desejar boa sorte nessa nova etapa da sua vida. Muito obrigado. Obrigado. Muito obrigado. O Ayudo. Sim, vereador. Eu quero cumprimentá-lo pelo excelente trabalho que o senhor fez à frente da Secretaria do Estado de São Paulo. E, como o Donizete bem frisou, o senhor sempre teve um carinho para a nossa região. Os projetos aqui, a Academia ao ar livre, as areninhas, pista de skate, que é um esporte que cresce a cada dia. O senhor nos acompanhou lá no final da Champions League do Paulistano. O senhor viu que festa linda. Esse tipo de projeto que nós precisamos levar para as comunidades, principalmente essa comunidade mais carente, o senhor via a alegria das pessoas. E tantas outras boas ideias que o senhor implantou, os kits esportivos, quantas cidades, quantas entidades receberam. Franca foi prestigiada. Os centros comunitários de Franca, todos receberam esses kits, com uniforme, bolas, jogos de xadrez, dama. Então, muito obrigado por tudo que o senhor fez pela nossa cidade, pela nossa região. Conte sempre conosco. Obrigado. Agradeço a presença do Aildo Rodrigues. Para nós é uma honra recebê-lo. Conte sempre conosco. E também do Chuí, nosso parceiro, nosso amigo. Nos honraram nesta manhã. Obrigado.